Bom dia! Boas razões para ser otimista num período de pandemia. A poupança bombando porque a economia está bombando porque o auxílio emergencial funcionou. Segundo o Banco Central, agora no mês de maio, os depósitos superaram as retiradas em quase 73 milhões de reais. E o saldo, o montante da poupança está em um trilhão. E no ano passado foi o recorde histórico da poupança. A captação superou as retiradas em 166 bilhões de reais. O que é isso? É a confirmação dos demais indicativos da economia. O dólar encolhendo em relação ao real. A bolsa de valores superando 130 mil pontos. E a previsão para este ano já subindo a 5,3% segundo o Mansueto Almeida, que foi do Ministério da Economia, hoje ele é economista-chefe do BTG Pactual. Boas notícias, então. Num dia em que hoje deve voltar o Queiroga, eu acho que a grande pergunta para o Queiroga não é porque a doutora Luana foi vetada. Isso está na cara. É porque, onde, como, onde foi que ele tirou o nome dessa médica? Que não é conhecida, pelo menos em toda a consulta que eu fiz, entre os infectologistas, que não era nenhum nome da ciência, não tem nenhum trabalho científico publicado, currículo látis dela de ciência não existe. Foi fazer um curso de saúde pública lá na John Hopkins, que foi mostrado pelo Aziz como se fosse a luz da ciência. Trabalhou na prefeitura de Mutum, tem CRM no Rio, mas não tem endereço no Rio. Mora em Minas, portanto não pode tratar ninguém em Minas, porque o CRM dela não é de lá. Hoje talvez se esclareça isso. É a minha grande interrogação. Como é que encontraram essa moça para trabalhar numa secretaria tão importante? Claro que depois, quando perceberam, ela não ficou. Ficou lá trabalhando dez dias. Ficou tudo muito estranho. E falam em convocar o deputado Osmar Terra, porque ele é conselheiro do presidente. É um doce. O presidente ouviu dezenas de médicos, como deve fazer. Não dá para ficar trancado no gabinete sem ter conhecimento do assunto. Tem que ouvir quem entende, quem está na ponta, quem está lidando com isso, quem está lá salvando vidas. Mas é muito bom que abra para um conselheiro do presidente, porque o senador Flávio Bolsonaro disse que o pastor Silas Malafaia é também conselheiro e tem que ser ouvido. Mas eles parecem que estão com medo do Silas Malafaia. Está divertido isso. E Osmar Terra já lidou com epidemias no Rio Grande do Sul como secretário de saúde e tem muito a falar, muito a ensinar para os senadores, inclusive senadores médicos que estão lá dentro, que estão há muitos anos fora da medicina. O Osmar Terra provavelmente pode trazer algumas luzes para eles. Isso é muito bom. Bom, e eu vi os abaixo-assinados de apoio, a doutora Mayra Pinheiro. Meu Deus, tem um com 2.024 assinaturas, cada uma com o CRM do lado. E muitos CRMs que a gente vê assim, que são bem de gente com muita experiência, que está há décadas na medicina. E vejo um outro dirigido à velha mídia, que dizia lá, e à CPI, com 1.147 assinaturas de médicos que falam do desrespeito com que ela foi tratada, a doutora Mayra. Mas foi desrespeitada também a doutora Nise, que, aliás, é uma virtuosa em piano. Estou dizendo isso porque essa doutora Luana também já gravou disco, como cantora, pianista, algo assim. São essas coisas. Eu não sei onde é que estava o jornalismo investigativo, que não percebeu isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio Charaguá.